Estou aqui a fazer mais uma caixa, desta vez estamos aqui no Porto, em Gaia. Isto basicamente a caixa é um labirinto, estou a seguir o labirinto. Não sei se conseguem ter noção, nós vamos ter que andar aqui às voltinhas, eu já não sei o resto do pessoal estão ali à frente. Onde está Nara o rolo? Não deve ser isso. Está mais forte, não é? Igual. Não deve ser? Não deve ser. É o dia, ele deve ser sozinha. E aí? O que é isso? ... ... Ahahahah! Será que a gente vai sepulta logo? . . E aí E aí E aí Olha aqui ó E aí Está escuro? Está escuro. Encontrar? É isso? É isso? Tem aqui uma gruta, vou entrar dentro. Vamos lá em cima, olha isto, só pedras. Tanto a fixe. E a água vindo lá. E a água vindo ali. E a água vindo ali. E a água vindo ali. E aí? 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 Tem água? Tem água? E aí? 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 Eu não me sento. Eu nem me senti. Zé? Estás a brincar. Olha a diferença dele. Tiago, olha para aqui. Olha, santa. Senta. Olha para aqui. Desculpa o que o Till também faz ou levanta. E o Till também. Com quem é que faz? Não, peraí, peraí, levanta-te aí, levanta-te aí, tu, vai. É como ele. Levanta-te aí. Olha, eu não quero mais nada, não? Vamos fazer o teste. Vamos até o local de entrada, pá. Olha, levanta-te, tu. É. Eu estou com tu, Jorge, não estou. É como ele que faz mais. É agora, é agora, é agora. Vamos roubar o carro, vamos roubar o carro. Não vamos roubar o carro, que eles estão a fugir. Então, não dá para roubar o carro. Já estão a ir embora, eles assustaram-se. Só o trela, não é? Eu revelei o meu verdadeiro eu e eles assustaram-se. Vou-me controlar agora. Estes são os meus dois seguranças. Estão aqui à frente. Estão aqui à frente, os meus dois seguranças. O cacho vai estar ali dentro. Estão aqui. Estão aqui, miro, afeta, miro. Estão aqui, amodas. Estão aqui, amados. Arias. Estão aqui. E só a mim? Tive de trocar a bateria que isto foi a baixo É o moço, sempre a correr Estou a ver estou eu, mas era um trai do caralho Estou a ver Para que é isto? Não dá para nada Não Estou a ver Está aqui, estou a ver Eu quero qualquer coisa Vai ter que ser Vai ter que ser Vai ter que ser Vai ter que ser Olha Não perde a caneta e a caneta é para a cara da moto Vai ter que ser Olha a caneta E a caneta é para a cara da moto Olha a caneta Olha a caneta Olha a caneta Olha a caneta Não, espera aí Eu tiro por aí Já tiras para aqui Eu meto aí Não vai nada Não vai nada Como é que eu puxei aqui por aí? Não dá a caneta Consegue, foda Eu fico aqui Vamos para já que estou muito desconfortável aqui ali Olha Olha o uiva O uiva Uiva Aul Aul Queres fazer tipo um homens vamos lá tá aqui tá aqui eu tenho de ficar com o da fit não O que é isso? Tchau, 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 tchau.